Em 2019, a 14ª Caminhada da Solidariedade e da Paz traz como tema Unidos pela Solidariedade e o lema Promovendo o Direito e a Justiça. O tema serve pelas diversas interpretações. Primeiro, pelo fato das pessoas decidirem sair, inclusive a família toda, ir à avenida Beira Rio, para participar. Isso já é um gesto de você estar solidário, você estar ali unido com os outros. Mas também evoca para o lado que a gente tem uma intenção muito forte de que realmente repercuta no coração das pessoas. É de colaborar com a compra da camiseta, colaborar para a conclusão da casa de apoio às pessoas em situação de rua. A conclusão dessa casa é de grande importância, porque só assim nós vamos implantar esse projeto de acolhida, de apoio às pessoas em extrema necessidade, inclusive em situação de rua. E vai ser um serviço social, que vai também repercutir em toda a sociedade. E se as pessoas realmente estão conscientes que isso é importante e compram a camisa, então a caminhada vai ter um resultado muito mais positivo e um fruto promissor. Todos os anos o dinheiro arrecadado com a caminhada é revertido para obras sociais. E neste ano não vai ser diferente. Toda a renda será para a conclusão da reforma da casa de apoio a pessoas em situação de rua, que fica localizada às margens da BR-316, nas proximidades do Centro de Treinamento de Ocesano, o CTD. A igreja parte sempre do princípio da escuta e da observação da sociedade. E o que nós temos acompanhado durante esses últimos tempos é que aqui em Picos, por exemplo, tem muitas pessoas que vivem em situação de rua. E olhando para essa realidade, a igreja se sensibiliza e convida a sociedade a também se sensibilizar para juntos fazermos algo em prol dessas pessoas. E aí o objetivo da nossa caminhada é ser exatamente a construção da casa de passagem a pessoas em situação de rua. E dentro dessa acolhida estão as pessoas que vivem aqui em Picos em situação de rua e também aqueles que vêm de outras cidades, às vezes para o hospital, não tem onde ficar, não tem como tomar banho, tem como tomar uma refeição. Então a igreja sentindo na pele a dor das pessoas, então ela se propõe a construir essa casa para acolher essas pessoas que vivem nessa situação. Essas caminhadas deixam 80% da caminhada para empregar. O mesmo vai acontecer com essa que vai agora, que é a 14ª caminhada. 80% é destinado a um trabalho social, que vai ser novamente lá para concluir a casa, se Deus ajudar, que dê muito certo e que tenha muito a aceitação do povo e deixar as importâncias em dinheiro para a gente fazer esse trabalho. Durante o lançamento foram anunciadas ainda algumas mudanças em relação ao percurso da caminhada da solidariedade e da paz. O mais positivo foi o percurso do Junco até a Catedral. É um percurso mais longo e mais amplo por conta da avenida, mas por conta dessa reforma que está acontecendo na avenida, não é possível fazer, até mesmo porque o trânsito está intenso e não seria possível fazer sem causar um pânio no trânsito. Nós queremos fazer essa terceira experiência, até mesmo para mudar de espaço, fazer na beira-rio. É uma avenida que é mais livre, não tem muito trânsito de carros e, por certo, as pessoas vão se sentir bem. Agora, claro, nós vamos sempre ouvir a opinião das pessoas, que isso é fácil, através da repercussão das redes sociais, da própria imprensa local e, quem sabe, a gente possa escolher. Mas eu ainda torço para voltar ao Junco, que é o espaço primeiro e que foi aprovado por todos. As camisetas do evento já estão disponíveis para venda e custam 20 reais. As camisetas estarão disponíveis em todas as paróquias e áreas pastorais da Diocese de Picos. Além disso, aqui na cidade há outros pontos de venda, como a farmácia Nossa Senhora das Graças, artifício e o boticário. E nós estamos aqui convocando a todos, unidos pela solidariedade, para mais esse itinerário em favor do direito, da justiça e da paz. A 14ª Caminhada da Paz e da Solidariedade acontecerá no dia 9 de junho, a partir das 7 horas da manhã. A 18ª Caminhada do direito.